Como você está no nosso site? Você também vê? Não é só coisa? Você também vê? Mais claro, é sério? Mas não dá para comer cerveja, filho É Você vai conseguir água na cerveja? A maneira de me deixarem dormir Hahahaha Cheese! Não, não, não Não, não. Não, não. Não, não. As madames de Montré. Já me filo, vou beber uma garrafa. Como está? Diga. Diga. O que? Prego muito? Ah, não sei. Não queria ver se você me conduzia na moto, mas nunca. Olha, onde está o Antony? O Antony vai tornar a vida agora. Vai? Sim. Fui sorrir, você vai passar a TV. Tarrá, olha. Eu vou mostrar a China, mas vou arreglar o estilo. Hoje eu não tenho a barba cortada. Não, estou bem. O outro dia, dá uma atrição. Um desgraçado de um homem na escola. O que é? O que é de Luís? Olha-me, Luís, Sara. O que é de Luís? Não é linda? Não é tens olhinho? É, não é. Tem uma mão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O homem chega à casa do molhadinho, aos paraqueles a calar-se. Chega a um... Toma um bruto destes. Um trato tão bruto, o Antoni... O Antoni não... ...Volha! O que é o Reis, o Cebil? O que é? O que é? Olá, olá! As francesas foram à Espanha. Normalmente os gatos dizem que caem sempre sobre as patas. Mas ele caiu, só caiu com a pata no buraco da grelha. Ele caiu com a pata no buraco da grelha. E João Ney de Rosé? Eu aí. Já tivemos sorte no chuteiro. Eu era mim. As chubras, as chubras, não havia nada a perder. Estava-me agindo tanto de caça. Ah, olha a caça. São sapetis. Estás de ser agitado. Como? Ele adormiu os cachorros e o sapetim malandro. Mas é por cima. Vá para o bebê. 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 Está matando? Olha. Está impido, coitadinha. Falou. Dona mãe. O beign встречo de minha idade. Luque vai ser. Andai. Turumba. Não, Turumba, Turumba. Turumba. Turumba mother. É diferente. Jorava que nem uma criança. Até ele tinha feito uns óculos e tudo. Tirou-lhe fotografias, fez-lhe uns óculos, tirou-lhe fotografias e tudo. Nós também vamos por óculos a ver se vê a grilha. Eu não sei. Eu não sei nem. Ele tinha feito uns óculos. Tome, mano. Se você quiser eu faço isso, não será feito. Tomi. Eu não me liguei. Eu não me liguei, eu não me liguei. Eu não me liguei, eu não me liguei. Eu não me liguei, eu não me liguei. Tomi! Oi? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Sim! Hein? É o que? Tá me avisada, hein? Hein? É o que tá me avisada? É ele, é ele. Ah! Vamos ao Censalete. É ele. Vamos ao Censalete. É ele chopele, chopele! É ele, ele é ato! É! É ele, não é? É ele, ele tá moustache. É ele, ele tá moustache. Lá ele dá o corpo que vai a Jemín. É ele. Mas o garoto tem uma estrela de cinema. Mãe, você é muito pequena. Amor, eu não tenho filha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como vocês estão? Vamos lá. 기� ねém. Alguém. Não. Sim, vamos lá. Sim. Vamos lá. Eu jáardo que você está postando. D生ca Intellipot, você está de Silkú a honestly, planou que a poder ir embora. A CIDADE NO BRASIL